É minha fortuna, minha fortuna é salvar-te. Segunda-feira, 11 de março de 2024, começa agora o novo SBT Brasil. Em entrevista exclusiva, o presidente Lula diz que a Petrobras não tem que pensar somente nos acionistas, mas em todos os brasileiros. Os detalhes da conversa que eu tive com ele esta manhã em Brasília, você acompanha logo após esta edição. Ao longo da nossa edição, que começa agora. Veja comigo os outros destaques de hoje. Exclusivo, investigadores da Polícia Civil de São Paulo são flagrados negociando propina de um milhão de reais com empresa que aplicava golpes financeiros. Sem trégua no Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, começa com mais mortes por bombardeios na Faixa de Gaza. A princesa Kate Middleton admite que editou foto em que aparece com os filhos após agências de notícias apontarem manipulação. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Boa noite. Como diria o rei Roberto Carlos, que prazer rever você. Exclusivo, o SBT Brasil mostra agora o flagrante de um pedido de propina de um milhão de reais. Quatro investigadores da Polícia Civil de São Paulo foram afastados depois de negociar o valor com os donos de uma empresa que aplicava golpes financeiros em comerciantes do país inteiro. A central de golpes funcionava no sexto andar deste prédio, na zona sul da capital paulista. Dezenove funcionárias trabalhavam assim, segundo a Polícia Civil, aplicando golpes pelo telefone. Eles conseguem fazer com que as vítimas assinem um contrato onde está oculto ali que haveria uma cobrança de mensalidades. E, na verdade, o serviço não é prestado. Os donos da empresa são esses homens, Alexandre Henrique Alves Figueiredo e Gabriel Matheus de Oliveira, acusados de estelionato. Segundo investigadores, eles são donos de outras empresas que aplicam diversos golpes. Quatro policiais da Delegacia de Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, vieram até a sede da empresa para apurar os golpes. Chegando aqui, eles optaram por um outro caminho. Os investigadores exigiram propina para livrar os donos da empresa. O que eles não sabiam é que na sala de reuniões tinha uma câmera que gravava até o áudio das conversas. Foi no dia 1º de fevereiro. Estão na sala o advogado da empresa que tinha acabado de ser chamado e quatro investigadores. Alexandre Ribeiro Faes, Antônio Carlos Moretti, Altair Barbosa Araújo e Paulo Wilson Aprille. Alexandre foi direto. Pode falar para o Alexandre e para o Gabriel, se pagar alguma coisa, a gente não cita eles e eles nos financiaram.